Cumprimentar nosso presidente Bolsonaro, cumprimentar nosso presidente, cumprimentar nossos deputados federais e estaduais que estão aqui presentes, cumprimentar o Domingo Sábio, que sempre foi um mineiro nato, porque na minha vida política eu nunca consegui, e nesses 30 anos que eu estava na Câmara, eu nunca consegui ver ninguém melhor que a bancada. Os melhores deputados sempre foram os mineiros, os mais elegantes, os mais sábios, e que sempre com aquela elegância e com a impaciência dos cariocas e dos paulistas, sempre tiveram a frente deles. Quero cumprimentar também o Coronel Sandro, que faz parte da mesa, a delegada Sheila, e dizer, o Braga Neto, que está aqui presente também, que tem nos ajudado muito, estamos nos organizando, o Braga Neto está pondo ordem em uma parte do partido que não tinha ordem, ele é organizado, e nós não temos essa capacidade que ele tem, que os militares têm, tem ajudado muito, há muito, muito o nosso partido. Eu quero dizer o seguinte, nós temos tudo para explorar nas próximas eleições municipais. Temos que convidar os prefeitos que tenham chance e que tenham oportunidade de disputar uma segunda eleição para vir para o PL. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri